FALTA CORAGEM De assumir você Eu quero te ver Eu quero te ver FALTA CORAGEM Mas eu vim te ver Até quanto tempo você vai esperar Que alguém te encontre e te faça amar Muitas coisas pareciam ser vulgares As outras me faziam pensar que FALTA CORAGEM De assumir você Eu quero te ver Eu quero te ver FALTA CORAGEM Mas eu vim te ver Quando te conheci na Vila Madalena Um dia ideal pra surgir um novo esquema Com a mente relaxada cheguei do litoral Tô pronto pra jogar com esse charme natural Um papo diferente sabe como é que é Eu expliquei tudo pra ela Sobra safras de café Tudo bem sutil Não quero me apressar O telefone já bastava pro romance começar FALTA CORAGEM De assumir você Eu quero te ver Eu quero te ver FALTA CORAGEM Mas eu vim te ver De repente as coisas mudaram de lugar Ninguém pôde evitar separação Mas quando o sol se põe eu penso em você E penso cada vez mais FALTA CORAGEM Falta coragem De assumir você Eu quero te ver Eu quero te ver FALTA CORAGEM Mas eu vim te ver Eu vou contente com esperança de voltar Nem que seja em pensamentos Tudo hei de me lembrar Aqui fiquei Deixo a minha narração Para sempre se lembrarem deste velho refrão FALTA CORAGEM De assumir você Eu quero te ver Eu quero te ver FALTA CORAGEM Mas eu vim te ver Mas eu vim te ver A CIDADE NO BRASIL